A violência homicida não dá trégua em Mossoró, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, na noite desta terça-feira, 6 de dezembro de 2022, mais um assassinato a tiros. O segundo da noite é levando para 153 o número de homicídios na cidade no ano. Desta vez, o crime aconteceu em O Espetinho, na rua Benício Gago, no bairro Planalto 13 de Maio, onde um homem, identificado como Matheus Carlos da Silva, de 24 anos de idade, foi alvejado e morto com vários tiros no local. Segundo a polícia, a vítima bebia em uma mesa no estabelecimento comercial, quando foi surpreendida por cerca de dois homens que chegaram e começaram a atirar em direção ao suposto alvo. Matheus foi atingido com vários tiros de pistola .40 e .380 e morreu na hora. Uma informação aqui que, naquelas mesmas situações, o senhor percebeu ali as ligações que se encontravam com vários disparos de arma na frente. Quando a gente chegou no local, constatou realmente uma pessoa com vários tiros, né? E, segundo a informação, ele tem dois, provavelmente, baleados no PA. Segundo a informação, dois caras encaputados e um carro chegou, mesmo as características de lá. Não sei se bastam as munições que você vê aí, que parecem iguais, as de lá também. Então, esse caso aí, o delegado está aqui, vai fazer o levantamento e fazer a investigação. Realmente, comprova que é o mesmo carro ou existe alguma coisa entre ligações dessas homicídios aqui, ok? Não, pouca informação. O pessoal aqui está um pouco meio fechado, aqui não estão passando de informação. Só tem informação porque ele mora na Lameda dos Cajueiros. E, deletrizes da vida dele, até agora a gente não está conseguindo colher, não. Mas, fomos fazer um levantamento e colher quais as informações, se ele deve alguma coisa na justiça ou... E, provavelmente, esse fato aconteceu, né? Provavelmente, deve ser, né? Que a situação que foi aí, baleada aí, com vários tiros aí, deve ser alguma coisa muito grave, né? Que devem, não sei qual o tipo de fato que é, eu acho que é, né? Durante a ação criminosa, uma mulher que estava no local foi baleada e socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA do Alto de São Manuel, e depois de receber os primeiros socorros, foi transferida pelo SAMU para o Hospital Regional Tarsísio Maia. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. A polícia informou que a vítima não tinha antecedentes criminais. O corpo dele foi recolhido após perícia e encaminhado para exames no IML, na sede do ITEP, em Mossoró. É um cenário de execução, a vítima aparentemente estava sentada na mesa. Foi atendida por diversos tiros, projetos de armazenamento voltando na região do ombro, na região da face e na região das costas em geral. Nós encontramos vestidos de pelo menos duas almas de fogo diferentes no local que será examinado no ITEP e identificado para a situação possível. A cidade de Mossoró já contabiliza 153 homicídios durante o ano de 2022. O crime agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas na cidade de Mossoró. Fomos informados de outro homicídio no Planalto, 3 de maio. Nos deslocamos para o local do fato e lá constatamos também o homicídio que ocorreu em um estabelecimento comercial muito movimentado, um espetinho, como é conhecido aqui na cidade, e com diversas cápsulas de 0,40 e 0,380. Mais uma pessoa também foi atingida no local, constatamos que tinha muita gente na hora do fato, e segundo o que apuramos, eram duas pessoas encapuzadas, chegaram e efetuaram diversos disparos, como eu falei para vocês, atingindo praticamente só uma pessoa. Então eles foram diretamente na pessoa, por trás, pelas costas, e efetuaram esses disparos de 0,40 e 0,380. Olhamos algumas informações também, não tiramos, não descartamos a possibilidade de um ter a ver com o outro, haja vista ter sido relativamente próximo e a arma, possivelmente, o calibre, um dos calibres utilizados, não descartamos essa possibilidade, mas algumas dessas informações, tanto do local 1 como do local 2, todas elas vão ser repassadas agora pela manhã, para a delegacia de homicídios, para dar continuidade. Recebemos uma informação que uma ou outra pessoa se avaliada, deixa o homicídio, se ataca a tiros lá no Planalto, confere? Confere, sim, era uma mulher que estava na mesa também, mas não tem perigo, ela vai ser ouvida, possivelmente, nos dias de hoje, mas estava na mesma mesa que a vítima estava. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri